Olá, meu nome é Márcia, sou professora de Design de Animação e Jogos Digitais no Unicuritiba e venho aqui mostrar, apresentar, na verdade, a nossa amostra de produção cultural realizada no final do ano, chamada Unicult. O Unicult, como eu disse, é uma amostra de produção cultural e é um projeto de extensão nos cursos de arquitetura e design. O Unicult começou, na verdade, com o curso de design de jogos e animação e agora se tornou um grande projeto da área de arquitetura e design. Então, agregando todos os cursos da área. Iniciou-se em 2018, é uma amostra artística digital e é uma amostra híbrida agora, no nosso retorno da pandemia. Ele é um evento de apresentação da produção do ano, ou seja, todos os nossos projetos realizados durante o ano de 2021 serão apresentados nessa amostra. Ele é um evento aberto para a comunidade, onde os alunos podem ali compartilhar os seus conhecimentos com parentes, amigos e colegas e a comunidade em geral. E a consolidação da prática pedagógica é o evento principal, é o evento final, onde a gente vai realmente consolidar os projetos realizados durante o ano. E é o nosso fechamento das atividades e projetos realizados. Quando, no início do Unicult, ele foi realizado no hall do Bloco E, de forma presencial, onde os alunos e professores e os espaços de atuação, de palestras e workshops eram ali compartilhados. Então, todos ficavam na mesma área, onde aconteciam todas as atividades do evento. Devido à pandemia, essas atividades migraram, então, para o sistema digital. E quando elas foram para o sistema digital, a gente teve, então, duas plataformas principais que acolheram as atividades do Unicult, sendo elas o YouTube e o Instagram. Então, além dessas questões da apresentação, do fechamento das atividades, da apresentação dos resultados, o evento em si segue a taxonomia do Bloom e funciona mais ou menos como o fechamento de todo o processo pedagógico. Então, ele está na fase de criar, onde o aluno e os professores criam um evento de apresentação com todos os conhecimentos adquiridos durante o ano. Então, ele seria o ápice dos nossos desempenhos realizados aí durante o processo desse ano. Então, ele é elaborado, desenvolvido e realizado pelos estudantes e mediado pelos professores. Então, os professores, a coordenação, mediam os processos, mas quem realiza os convites das palestras, a organização do evento em si, fica pautada pelos alunos. Para iniciar as atividades do Unicult desse ano, foram programadas já duas mostras de ilustrações da área de arquitetura e design. A primeira delas é o Ilustrafólio, que é uma mostra focada na questão de formação de portfólio e de mostrar os talentos da área de arquitetura e design para a comunidade e para a própria comunidade acadêmica. E também, outra atividade em paralelo que está acontecendo é a mostra de ilustrações magia de outono, onde os alunos são convocados a ter algumas limitadores ali por meio de um breve briefing a realizar ilustrações também com o tema solicitado. Os resultados que a gente espera, então, é um evento híbrido, palestras e encontros profissionais, divulgação das nossas atividades para a economia criativa da comunidade, a divulgação dos projetos dos estudantes, a consolidação dos projetos realizados. Agradeço muito pela audiência. Aqui é uma das nossas palestras, uma das nossas reuniões, encontros semanais, e agradeço e aproveito para convidá-los todos a participar do Unicult de 6 a 10 de dezembro. Muito obrigada.